E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma missão secreta do Climbo, beleza pessoal? Vou mostrar pra vocês aí como você fazer pra ganhar 10k de XP nesse desafio, nessa missão secreta aí do Climbo, beleza? Mais uma aí, mais uma missão secreta aqui, eu já vou mostrar pra vocês aqui como que é essa missão aí, esse desafio secreto. Mas antes de mais nada, não se esquece já se eu gostei, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá então, eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer, né? Como fazer essa missão secreta aí, esse desafio secreto aí do Climbo, beleza? Mais um desafio secreto aí do Climbo, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês aqui, eu estou caindo aqui nesse local aqui, tá aqui no monte de gente aqui também, e a gente vai pegar essas frutinhas aqui, ó, ó, coletar aqui, ó, show de bola, mistério, Climbo coletados, aí, ó, faltam 10 aqui, ó, vamos coletar 3 aqui, ó, 4, 6, é verdade, a gente coletou 6, vamos procurar mais umas 4, né? Eu estou aqui nesse local aqui, mas você encontra essas frutinhas em qualquer lugar do mapa, olha aqui onde estou aqui, estou nessa posição aqui, mas mais pra cá você encontra mais, essas frutinhas aqui você encontra espalhadas pelo mapa inteiro. Vamos lá procurar mais algumas frutinhas aí pra gente mostrar pra vocês aí esse desafio secreto aí, essa missão secreta. Aqui, ó, estou vendo daqui, ó, estou vendo daqui ali, ó, só que tem player ali, né? Não vai dar certo, né? Tem player ali, não sei se vai dar certo ali, tem player ali, ó. Vamos tentar fazer aqui, ó, mais aqui, ó, show de bola aqui, ó, ver se a gente consegue aqui, pegar mais aqui, ó. Mais uma. E completamos o desafio secreto aí do Climbo aí, pessoal, beleza, pessoal? Aí, ó, completamos aí, então, o desafio secreto aí do Climbo, beleza, pessoal? Você ganhou aí 10k de XP aí, desafio bem tranquilo, fácil e simples aí esse desafio, essa missão secreta aí do Climbo. Você pode em qualquer local do mapa aí, eu estou nessa posição aqui, mas você pode em qualquer local do mapa aí que tem essas frutinhas aí do Climbo. É só você pegar as frutinhas aí do Climbo e já vai dar essa missão secreta pra você aí. O Climbo, eles estão voltando pro jogo, beleza? Se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui que ele é muito importante pra mim. E obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu, pessoal, tamo junto!